Olá amigos, nossa pílula de confiança para o dia de hoje, o capítulo 31, Pedir e Obterês. Quando o Senhor postulou no Sermão do Monte, o Buscai e Achareis, Pedir e Obterês, certo não preconizava o petitório exigente que lista necessidades e desejos para o atendimento imediato de Deus. A criatura que assim age crê que o Pai é um reservatório de bênçãos caprichosas a negociar com a vontade humana. No entanto, o Pai de infinito amor não se curva diante dos interesses egóicos humanos, nem se presta a ser mero dispensador de demandas qual fosse uma lâmpada mágica para o atendimento dos desejos humanos. Deus é fonte, força e vida que estrutura o universo na ordem da harmonia universal, que disponibiliza cada qual de acordo com sua necessidade real e seu merecimento. Ao ensinar o Batei e Abrir-se-vos-á, o Senhor ofertava ao homem a consciência de que o Pai é provedor e fonte, e cada qual recebe, na medida do seu esforço e trabalho, vontade útil e merecimento justo, com vistas à elevação e realização em prol de todos. As concessões divinas não visam ao uso exclusivista e pessoal, mas, antes, se destinam ao usufruto coletivo de utilidade e paz. Peça, pois, ao Pai a lucidez que auxilie a enxergar os recursos grandiosos à tua disposição. Usa de tua inteligência e capacidade para bater na porta sagrada da abundância espiritual e canalize as tuas forças para buscar o que te enriqueça a alma e a vida de força e inspiração para o cumprimento dos deveres que a vida lhe assinala. Assim fazendo, acionará os melhores recursos e, certamente, obtereis o que é essencial e suficiente para a sua vida. A página de hoje, então, pedi e obtereis. Nos fala do ensinamento, dias da cruz começa, nos lembrando o ensinamento de Jesus no Senhor, no Sermão do Monte, o buscar e achareis, pedi e obtereis. Mas, muitas vezes, nós, como já mencionamos aqui, fazemos os nossos pedidos como crianças inconscientes, como crianças caprichosas e, talvez, muito mais do que isso, como pessoas sem visão, sem visão de todo, sem entendimento da vida, dentro de uma grande maturidade espiritual. E também é imatura, muitas vezes, a nossa concepção de Deus como uma força maior, uma inteligência que está à disposição para atender aos nossos caprichos, ao nosso petitório exigente, como diz, dias da cruz. Então, ele vai lembrar que Deus, ele é infinito amor, mas ele não está aqui como infinito amor, como amor máximo, ele não está aqui para nos mimar, para nos desviar, não é? Se nós quisermos arruinar com a vida de uma pessoa, nós damos a ela tudo o que ela nos pede. Se Deus quisesse acabar conosco, ele nos daria tudo o que nós pedirmos a ele. Mas, Deus é um Pai amoroso, cujo principal objetivo é a redenção e a educação da alma humana. E, dessa forma, ele vai dar para a gente, como diz, a cruz coloca bem aqui, de acordo com a nossa necessidade real e de acordo com o nosso merecimento. Não precisamos, na verdade, fazer nada para sermos meritórios da atenção, do carinho e da providência divina. Mas, naturalmente, quando nós nos colocamos dentro do trabalho, dentro do esforço, dentro do merecimento justo, nós angariamos recursos e a atenção dos espíritos amigos que vão, então, trazer para nós, pensam os benefícios que possam optimizar e ajudar na realização daquele trabalho que nós nos dispomos a fazer. É muito lindo quando o Dias da Cruz nos diz que quando Jesus falou sobre isso, trouxe essa passagem no Sermão do Monte, foi para lembrar o homem, ampliar a consciência do homem de que Deus é provedor e é fonte. E é lindo também quando ele vai colocar aqui, já quase no final, dizendo para nós. Peça, pois, ao Pai, a lucidez que nos auxilia a enxergar os recursos grandiosos que temos à nossa disposição. Sempre, sempre há recursos à nossa disposição. É preciso lucidez e é preciso inteligência e capacidade para bater na porta sagrada da abundância espiritual. Então, sim, existe uma abundância de bênçãos, uma abundância de recursos. É preciso que, de nossa parte, a gente bata, a gente aja, a gente se mova, mas a gente também faça isso com a humildade de reconhecer que é o Pai que sabe o que é melhor para cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. É preciso que, de nossa parte, a gente se mova, mas a gente se mova, mas a gente se mova. É preciso que, de nossa parte, a gente se mova, mas a gente se mova, mas a gente se mova.